O primeiro grande a entrar em campo, equipa leonina com Paulo Bento castigado na bancada ao lado do vice Miguel Ribeiro Teles, novidade no 11 do Sporting, Hockenbach no lugar de Matias Fernandes. Primeira oportunidade de golo para Lietzen, à meia volta o avançado brasileiro a não conseguir bater o guarda-redes Bracali. Respondeu a equipa do Nacional, canto da esquerda, a bola vai sobrar para João Aurélio que fez o primeiro golo do campeonato. Essa é a hipótese para Rui Patrício, aos 26 minutos do jogo, surgia o primeiro golo da Liga 2009-2010. A segunda parte, novamente o João Aurélio perante Rui Patrício e valeu Daniel Carriço com uma grande intervenção, o jovem defesa central português a tirar a bola de um lance iminente de golo. Desatendimento entre a defensiva do Sporting, André Marques e Anderson Polga e valeu Daniel Carriço a emendar o erro dos companheiros. Livro direto para João Moutinho, a falhar a defensiva do Nacional que não pôde contar com 10 jogadores e depois remate à meia volta para a defesa de Bracali. Preocupação de Paulo Bento e também de Ricardo Pérez, o treinador dos guarda-redes leonino. O Sporting que chegou ao empate através de um autogolo de João Aurélio. A bizarra, mas desta vez na baliza errada, entrar novamente para a história deste campeonato como marcador do primeiro autogolo da competição, o jovem João Aurélio. Novamente na mesma fórmula, o Sporting poderia ter marcado, mas ao capseamento de Lietzen respondeu Bracali com uma grande intervenção. Surgir sozinho ali também a ajuda de Kleber a evitar aquilo que poderia ter sido o golo da reviravolta. Bruno Pereirinha, passe para Yannick Jaló. A servir Matias Fernandes e o chileno a atirar ao lado. Mais uma excelente oportunidade para a equipa do Sporting poder chegar ao golo. Matias Fernandes e Simón Vuksevich, os dois que vieram revolucionar um pouco o Sporting e depois o cruzamento de Miguel Veloso. A sair mal, era um cruzamento, remate. Lietzen não poderia chegar nunca àquela bola. Yannick Jaló vai receber esta bola. E a bola passa a milímetros do posto de direito da baliza de Rafael Bracali. No final, o empate é uma bola.